Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer tipo um daily vlog assim Hoje eu vou gravar pra vocês todo meu dia Porque eu tô indo fazer o cabelo agora Vou finalmente retocar as minhas luzes Então eu achei legal mostrar pra vocês um pouquinho como eu faço Porque vai dar muita diferença hoje Olha como tá a minha raiz Então é isso, se vocês quiserem acompanhar esse dia comigo É só continuar assistindo Gente, estou aqui no meu momento diva Com esse cabelo enorme Mas era pra mim ter gravado antes É que eu esqueci, não tô muito acostumada a gravar vlog ainda E eu tô aqui com a minha hairstyle Que eu vou apresentar pra vocês, Jack Oi, tudo bem? E eu vou deixar o contato aqui no salão, aqui embaixo Caso alguém tenha interesse e quiser fazer alguma coisa e tal Eu vou deixar o telefone, tudo certinho E é isso, agora eu vou ficar mais um tempo Com isso aqui na cabeça E é assim que depois do terminado, finalizando Eu vou gravando um pouco mais, tá? Beijo Beleza Música 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 Bom gente, então esse é o resultado final. Eu amei essa cor de todas as vezes, acho que foi uma das que eu mais gostei. Eu não sei se é porque eu tava tão acostumada com aquela raiz escura que eu fiquei tão impressionada. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia, assim, de retoque de luzes. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Música